Nananana, 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 nananana Um anjo do céu que trouxe pra mim É a mais bonita, a joia perfeita Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Lodado em escalina, em toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não Um anjo do céu que me escondeu Seu corpo seguro, guardeu da pureza É pra eu cuidar, que é pra eu amar Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não Vou cantar pra você